Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito bom poder estar aqui com todos. Boa noite. Um beijo, Gui. Tudo bem com vocês? Como é que foram de quinta-feira? Ah, eu adoro o meu cantinho. Gosto muito. Fico aqui quase o dia todo. E não é uma reclamação. Boa noite. Como foi a quinta-feira? Foi boa? Muito bom. Muito bom. Então, para quem estiver chegando, vai encontrando o seu lugar. Vai se sentando. É, minha parede é linda mesmo. Foi uma... É, uma pessoa que me indicaram. Ela faz murais maravilhosos. Um mais lindo que o outro. Aqui em casa ela fez essa minha parede. E ela fez o meu... O meu lavabo. Gente, o meu lavabo é uma coisa linda. Eu sou apaixonada pelo meu lavabo. Qualquer dia eu mostro para vocês. Muito bom. Então, sejam todos bem-vindos. Estão sentando. Trazendo a presença. Que bom. Descansar é sempre bom. A mente precisa de descanso. O corpo também. Que bom. Vou mostrar o lavabo, gente. Ninguém vai entender. Mas eu vou jogar uma foto aqui no meu... Lá no meu Insta. Tá bom? Vou botar no Stories. É um lavabo com... Ela fez um mural de cerejeira. Adoro cerejeiras. E... Ai, ficou muito bonito. Muito bom. Então, depois eu mostro. Muito bom. Então, bem-vindos. Depois eu até coloco o Insta dela. Na foto que eu vou postar. Para vocês olharem. Nossa, ela faz cada mural um mais lindo que o outro. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Sobre angústia. Que eu acho que deriva um pouco ali do medo. E também é desconfortável. Então, quando a gente está falando de angústia, a gente está falando também de uma reação emocional. Mas, é uma reação emocional a uma expectativa de fracasso ou de perda significativa. Enfim. Então, é um desconforto psicológico muito intenso também. Muitas vezes, essa angústia, ela se manifesta quando algo ali que tem um valor importante para nós é ameaçado. Então, aí... Então, aí... Traz, né? Preocupação. Traz, também está... A angústia, ela está muito relacionada com preocupação. Está muito relacionada com dúvida profunda. Com situação de incerteza. Tá? A angústia, ela passeia um pouco por todas essas... Por esses sentimentos, vamos dizer assim, tá? E como o medo, o corpo também manifesta, né? O corpo, ele fica também angustiado. Provavelmente, as pessoas aqui falariam... Quando eu estou gosteada, eu sinto aquela sensação de aperto, sensação de... O que mais? Perda de controle. Enfim. Muitas possibilidades, tá? Mas, a gente entende assim. Se existe uma ameaça, é porque a gente precisa fazer algo ali dentro dessa situação para resolver a situação. Só que a angústia, ela aparece muito porque eu não chego nessa resolução. Pelo contrário, a sensação é de não existir uma reação adequada a essa situação. Então, é como se eu buscasse algo para solucionar, mas eu não encontro. Eu fico muito nessa... Nesse sentimento de falta, ou seja, eu não... De impotência, né? Eu ia chegar um pouco nessa... Nessa... Nessa palavra. Porque, quando a gente está falando de angústia, a gente passeia por muitos lugares. A gente passeia por uma tensão, porque a angústia, ela também traz uma excitação. É... Um estado de excitação. Então, eu acabo gerando tensão, tá? Eu passeio por insegurança, porque tem essa questão de eu não encontrar a resposta e conseguir realmente encontrar o que é necessário fazer. Eu não tenho recurso, eu não tenho a disponibilidade, qualquer que seja o recurso para conseguir responder, né? Conseguir solucionar a questão, tá? E insegurança, ela é muito da gente conseguir, muitas vezes, suportar. Porque eu acho que também é um estado meio passageiro, assim. Eu posso ter insegurança para uma coisa, mas posso ter muita segurança para outras coisas. Então, de certa forma, é um processo que eu preciso saber lidar também, né? E impotência. Que aí, o caminho aqui é buscar as competências possíveis para lidar com essa situação. Mas, muitas vezes, eu fico nessa impotência, tá? Então, a angústia, ela é um desagradável por conta disso. Porque ela vai me acionando muitos desses estados desagradáveis. Então, é tensão, é insegurança, é impotência, enfim. Então, ela está muito relacionada com essa sensação de não existir uma resposta adequada para aquilo. E aí, eu fico nesse lugar de impotência. Agora, de qualquer forma, sempre eu bato sempre a tecla no autoconhecimento. Porque é sempre, como que eu vou dizer? Quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais eu me descubro, quanto mais eu realmente reconheço quem eu sou, mais eu vou aceitar essas angústias e conseguir lidar com tudo isso que vem junto com ela, tá? Então, quando eu estou falando de tensão, é buscar o relaxamento. Quando eu estou falando de incerteza, é buscar quais são as certezas que eu tenho. E não ficar só no lugar da incerteza. Quando eu estou falando de uma ameaça, é buscar qual é o lugar de segurança que eu tenho para lidar com isso. Quando eu estou falando de impotência, quais são, então, onde eu reconheço as competências em mim que podem colaborar comigo nessa situação. Então, é sempre um processo, né? Independente se eu estou com medo ou se eu estou angustiada. Eu preciso gerar todo esse processo interno para eu conseguir mobilizar tudo o que eu preciso mobilizar para dar conta daquilo que eu preciso dar conta, né? Então, esse sempre vai ser o caminho para a angústia, para o medo e por aí vai. Amanhã eu vou finalizar um pouco dessa conversa toda aqui. Mas assim como o medo, a gente precisa, na medida do possível, conseguir enfrentar, né? Porque se eu não enfrento, seja a angústia, seja o medo que me aparece ali, aquilo de certa forma vai cada vez mais, eu vou ficar identificada, né? Com esse não conseguir, com essa falta de resposta, com essa falta de possibilidade, enfim. Então, na medida do meu possível, eu preciso sempre tentar me mobilizar um pouco mais a ponto de conseguir passo a passo enfrentando cada vez mais o medo, a angústia, enfim, tá bom? Exatamente. Eu aprendi a respirar e soltá-la, que bom. É por aí. E o que que te traz problemas? A angústia? Tudo que é emocional está no corpo, né? Então, a gente, muitas vezes, tem muitas pessoas que acabam somatizando, né? Muito no corpo. Lembra que ontem mesmo eu falei um pouco desse processo, né? Às vezes eu não permito que essa emoção, ela venha, né? Pro meu eu consciente, então eu acabo negando, eu acabo reprimindo. Mas, como qualquer emoção, tá no corpo e aí acaba somatizando pra alguma coisa, tá bom? Então, na medida do possível, é reconhecer o que tá ali, não é brigar, é acolher e fazer toda essa mobilização possível. Como eu falei aqui, então, é tensão, é buscar relaxamento, insegurança. Então, assim, peraí, aonde tá a minha segurança? O que que eu posso trazer aqui que vai me deixar mais seguro? Quais são as competências que eu posso, né, agregar nesse momento? É isso, gente. É sempre um processo, né? O corpo sempre fala, o corpo, ele sempre grita. A gente tem que aprender a escutar muito o corpo. A gente, acho que a gente não foi muito educado, né? A fazer essa leitura. E eu aprendi muito estudando Jung, porque Jung, ele faz muita conexão corpo-mente. Ele fala que é uma coisa só. Não tem como separar uma coisa da outra. E, então, tudo que tá aqui, tá aqui, reverbera aqui, reverbera ali. E a gente tem que cuidar do todo, né? Por isso que hoje, hoje e sempre será tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, pra gente conseguir realmente ter um equilíbrio, ter um bem-estar, vamos dizer assim, bom. Ansiedade da Cris de Labirintite. Labirintite, eu acho que é, eu, no meu olhar, ela é, não vou dizer que é só isso, né? Não existe um, talvez não seja só um componente emocional, mas eu acho que ela tem um fundo emocional muito grande, muito grande. Então, vamos meditar um pouquinho, né? Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, relaxe os ombros, alinhe o queixo, repouse as mãos sobre as pernas, se for bom, confortável pra você, dedo polegar e indicador unidos, ou uma mão sobre a outra, polegares também unidos, enfim. Encontre a sua postura de meditação, tá bom? E vamos começar. Respire. Faça uma inspiração bem profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar pra dentro de si. Respire. Respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. 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 E através da sua respiração, rancore a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. Respire. Relaxe. Vá serenando seus pensamentos. e se mantenha presente através da sua respiração. Lembre-se e quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. E continue respirando profundamente. E agora por alguns instantes o convite é que você possa ficar no seu silêncio silenciar a sua mente e escutar a si mesmo. E aí 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 E respirando profundamente, imagine que está criando um espaço dentro de si. Um espaço amplo, um espaço seguro. Um espaço onde qualquer angústia pode existir, sente sobrecarregar. Respire profundo, criando cada vez mais esse espaço. Talvez você possa imaginar esse espaço como um vasto céu. E a angústia como nuvens passageiras. Elas estão presentes, mas não definem o céu. Elas podem mudar de forma, mover-se lentamente e se dissipar-se com o tempo. Então, continue respirando profundo, mantendo esse espaço aberto. E dentro desse espaço seguro, você possa refletir... O que essa sensação realmente significa para você? Se é algo que você precisa enfrentar ou talvez algo que você precisa deixar ir. Respire... 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 Então, imagine, visualize e sinta... Uma luz calorosa... Uma luz calorosa... Que começa a emanar... Do centro do seu peito. Respire... E essa luz representa a sua própria luz... Sua própria capacidade de compreensão... Compaixão... E cura... E cura... E conforme você respira... Permita que essa luz cresça... E envolva todo esse espaço... E conforme essa luz... Vai tomando... Conta desse espaço... Ela não força a angústia a desaparecer... Mas ela acolhe... Com gentileza... Oferecendo-lhe atenção... Amor... Compaixão... Compaixão... Respire... E vai sentindo... Essa luz calorosa... E confie... Que ao acolher a angústia... Essa luz... Está iniciando o processo... De transformação... Interior... E assim como qualquer outra emoção... A angústia também é passageira... Respire... Respire... Profundamente... Absorvendo a luz que você criou... E agora deixando que ela se espalhe... Por todo o seu ser... Trazendo paz... E aceitação... Mais uma vez... Respire... Profundo... Devagar... Amorosamente... Amorosamente... E integre em seu coração... A sua luz... Respire... Respire... Coloque a sua atenção... Na sua respiração... Coloque a atenção no seu corpo... E comece bem devagar... Trazer a atenção... De volta... Ao momento presente... Quando estiver pronto... Pronta... Gentilmente... Vai abrindo os olhos... Mas trazendo com você... A compreensão... De que mesmo diante da angústia... Você pode encontrar um centro de calma... De clareza... Em você... Muito bom... Gratidão... Namaskar... Essa não é a Nala não... É o cachorro da rua... A Nala tá quietinha... Muito bom... Muito bom... Que a gente possa... Sempre... Acolher... O que aparecer... Saber acolher... Saber aceitar... Já é um grande passo... Muito bom... Beijo... Carinhoso... Boa noite a todos... Uma linda sexta-feira... E amanhã... A gente se encontra... Até amanhã... Então... Até breve... Tchau... 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 Tchau...